Boa tarde, boa tarde galerinha, sejam vocês galera, esse não é o Sertão Oficial aqui, a gente tá demorando a postar vídeo galera, que estamos com uns probleminhas aí, problemas de saúde na família, então eu tô evitando sair pro mato né, mas sempre que eu puder galera, eu vou tá postando um vídeo aí pra vocês, tá bom? Hoje a gente tá com custom aqui na roça, eu tô colocando um acessórios, um acessório né, na verdade eu iria colocar dois, só que carregaram mil chaves galera, eu deixo tudo aqui na roça, minha bolsa né, com chumbo, chaves, tudo, mas sempre vem alguém aqui na roça e carrega chumbo, eu tinha mil chumbinhos da Wild Hugs, é o chumbinho top de luxo galera, top, top, top mesmo, quem quiser adquirir eu até deixo o número do rapaz aí na descrição tá, indico demais, Wild Hugs, chumbo muito bom, slug, o gival, do jeito que você quiser tá, a gente ia trocar hoje galera, íamos trocar esse suportezinho aqui ó, mas, porque, porque galera, ele é de 20, eu fiz uma adaptação aqui pra usar né, é, eu vou tirar esse de 11, ficatinho, mas no momento não dá né, eu vou colocar esses montezinhos normalzinho aí ó, eu vou tirar esse de 20, vou colocar esses até mais alto um pouco, de 11 milímetros, porque os trilhos da custom, esse trilho, esse trilho e esse, são todos de 11 milímetros, então eu vou colocar esse aqui, ele é um pouco mais alto, eu vou poder usar melhor o scope cam, e, tô colocando o, um laser galera, a gente vai usar laser na custom também, tá sem o protetorzinho aqui galera, porque eu tirei né, também vou colocar o sobrecano já, vai demorar uns dias ainda, mas eu vou colocar, aí a gente vai fazer um disparo aqui, usando o, o laser pra vocês verem tá, vou regular o laser pra perto, e, a luneta eu vou deixar pra longe né, no caso o laser eu quero usar quando eu for passar capivara, tá ali a luzinha né, do laser, a gente, vai tentar regular, até ali mais ou menos, aquele pé de manga lá, cujo tal, já tem uma marca lá, de disparo que eu fiz lá, sem querer, acidental, eu vou colocar um alvo ali, e a gente vai fazer um disparo, ou lá, ou até mais perto um pouco, porque os pontos de caçada de capivara aqui, é tudo perto galera, vamos atirar naquela manga ali ó, é, provavelmente galera, eu vou errar, porque eu vou disparar com uma mão só né, vou segurar a carabina com a mão, só a curta é bem pesada, vamos ligar aqui, eu dei um zoom galera, pra vocês poderem, ver a manga né, deixa eu, ver aqui como é que fica, não sei como é que vem, dá de ver lá o pontinho né galera, deixa eu destravar aqui, a carabina tá travada, cadê ali, bom, deu certo, vamos lá ver como é que ficou a manga né galera, a curta não tem lá muita força, mas, já dá pra brincar galera, o orificiozinho, deixa eu virar aqui o zoom, tá aqui galera, o orifício de entrada, e o de saída, não estragou muito, mas, já é alguma coisa né, então é isso galera, nosso vídeo de hoje é só esse, fica todo mundo com Deus, e até nosso próximo vídeo tá, tchau,